muito bom dia a todos vídeo boletim ondas do sul manhã de segunda-feira o belo início de semana vento nordeste temperaturas mais elevadas na costa gaúcha frente fria passou com menos de meio metro hoje aqui vale a pena só pra quem está começando a surfar para quem quer aprender a surfar dá pra entrar caminhando não tem corrente temperatura da água gelada em torno de 16 graus obrigatório o uso de um long john pra aguentar as temperaturas já estamos no inverno gaúcha previsão completa para semana confere daqui a pouquinho no site ondasdossul.com.br tem previsão prognóstico bom e pra amanhã e quarta feira hoje nada de especial vamos só brincadeirinha aqui realmente sem corrente temperatura da água em 16 graus tempo de sol intervalo de ondulação em nove segundos condições irregulares pra surf para maiores informações acompanhar ao vivo www.ondasdossul.com.br o boletim conta com apoio de bilabong brasil web sul telecomunicações de filadélfia sushi federação gaúcha de surf o início de semana toda toda pela semana abençoada todo mundo até o boletim da tarde a agora adivation e mesa MARY a O que é isso?